Olá, estamos de volta com mais um programa Variedades e, como dissemos no programa anterior, hoje focaremos os grandes protagonistas das chanchadas. Falaremos de Iuscarito, Grande Otelo, Terce Gonçalves e muito mais. Espero que gostem. Uma boa diversão. Maria do Carmo Miranda da Cunha, mais conhecida como Carme Miranda, foi uma das maiores cantoras luso-brasileiras de sua época. A atriz também fez sua carreira artística no Brasil e nos Estados Unidos entre as décadas de 1930 e 1950. Trabalhou no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão. O primeiro grande sucesso veio com Thaí, de Jouberte de Carvalho, lançada em 1930 e que foi recorde de vendas, Ultrapassando a marca de 36 mil cópias, a música alcançou uma popularidade tão grande que, em menos de seis meses, Carme Miranda já era a cantora mais famosa no Brasil. No ano seguinte, ela viajou para o exterior pela primeira vez como uma artista renomada quando foi para a Argentina com os cantores Francisco Alves, Mário Reis e com a bantolinista Luperce Miranda. Ela retornou à Argentina mais oito vezes e entre os anos de 1933 e 1938. Carmen se tornou a primeira artista de rádio a assinar contrato com uma emissora quando, na época, todos recebiam somente cachês. Em 1939, na comédia musical Banana da Terra, onde apareceu pela primeira vez caracterizada de Baiana, personagem que a lançou internacionalmente. O filme apresentava clássicos como O que é que a Baiana tem? que lançou Dorival Caymmi no cinema. Quando estava em temporada no Cassino da Urca, foi contratada pelo magnata do show business, Les Schubert, para ser uma das atrações do seu espetáculo, The Street of Paris, que estrearia na Broadway. Este foi o episódio que transformou a vida de quem mais tarde viria a ser conhecida como The Brazilian Bombshell. Em 1940, Carmen fez sua estreia no cinema dos Estados Unidos no filme Serenata Tropical com Don Amesh e Betty Gable. Suas roupas exóticas e sotaque latino tornou-se sua marca registrada. No mesmo ano, foi eleita a terceira personalidade mais popular nos Estados Unidos e foi convidada para se apresentar, junto com seu grupo, o Bando da Lua, para o presidente Franklin Roosevelt, na Casa Branca. Carmen Miranda é conhecida pelos penduricalhos no pescoço e as frutas tropicais que lhe ornamentavam a cabeça. Fez um total de 14 filmes em Hollywood entre 1940 e 1953. Carmen é considerada a percursora do tropicalismo no Brasil, movimento cultural da década de 60. Em 20 anos de carreira, deixou sua voz registrada em 279 gravações no Brasil e mais 34 nos Estados Unidos, num total de 313 gravações. Até hoje, nenhum artista brasileiro teve tanta projeção internacional como ela. Oscarito era o pseudônimo de Oscar Lorenzo Jacinto de la Imaculada Concepción Tereza Dias, ator hispano-brasileiro considerado um dos mais populares cômicos do Brasil. Ficou famoso pela dupla que fez com Grande Otelo, em comédias dirigidas por Carlos Manga e Watson Macedo. Nasceu em uma família circense, vindo para o Brasil com um ano de idade, mas somente naturalizou-se em 1949. Seu pai era alemão e a mãe portuguesa. Estreou no circo aos 5 anos de idade, ali aprendeu a tocar violino, sendo ainda palhaço, pravesista, acróbata e ator. Estreou no teatro de revista em 1932, na peça Calma Gigi, que satirizava o ditador Getúlio Vargas de quem tornou-se amigo. No cinema, estreou em Noites Cariocas, de 1935, embora tenha figurado num filme anterior, e foi nessa arte que ganhou enorme popularidade no país. Fez parceria com Grande Otelo em diversos filmes de chanjada. Seu nome no Brasil era paralelo para os maiores humoristas do cinema, como Charles Chaplin ou Cantinflas. Foi casado com Margot Louro, com quem teve dois filhos. Já aposentado, tentou imitar em casa seu pulo característico, tendo um acidente vascular que o matou, em 4 de agosto de 1970. Sebastião Bernardo de Souza Prata, o famoso Grande Otelo, foi ator, comediante, cantor, escritor e compositor brasileiro. Grande artista de cassinos cariocas e do chamado teatro de revista, participou de diversos filmes brasileiros de sucesso, entre os quais as famosas comédias, nas décadas de 1940 e 1950, que estrelou em parceria com o cômico Oscarito, e a versão cinematográfica de Makunaíma, realizada em 1969. Sua vida teve várias tragédias. Seu pai morreu esfaqueado e a mãe era alcoóloga. Quando já era um ator consagrado, sua mulher se suicidou logo após matar com veneno seu filho de 6 anos de idade, que era enteado do ator. Participou na década de 1920 da Companhia Negra de Revistas, que tinha Pixinguinha como maestro. No cinema participou, em 1942, do filme It's a True, de Orson Welles. O intérprete e diretor americano considerava Grande Othello o maior ator brasileiro. Othello fez inúmeras parcerias no cinema, sendo a mais conhecida a com Oscarito. Depois, os produtores formariam uma nova dupla dele com o cômico paulista Anquito. Grande Othello morreu em 1993 de um ataque do coração fulminante quando viajava para Paris para uma homenagem que receberia no Festival de Nantes. Zé Trindade era o pseudônimo de Milton da Silva Bittencourt, que foi um dos grandes comediantes de rádio, teatro, cinema e TV, famoso por jargões como Mulheres Cheguei e Meu Negócio Mulher. Nascido em tradicional família baiana, porém, o seu pai, herdeiro de uma grande fortuna, é deserdado porque se casa com uma mulher pobre, a mãe de Milton. A sua infância, até os 11 anos, foi muito sofrida. Nessa idade, se emprega como contínuo em um hotel da capital baiana e faz amizade com Jorge Amado e Dorival Caymmi, que, como os outros hóspedes do hotel, se divertem com suas piadas ou se encantam com seus versos, poemas ou letras de música. Em 1935, entrou para a Rádio Sociedade da Bahia, vivendo um bêbado, no programa Teatro Pelos Ares. E, em 1937, chegou ao Rio de Janeiro, integrando o elenco de humoristas da rádio Mairink Veiga. Nos 15 anos seguintes, seria o melhor cômico do rádio. Pessoa estreia no cinema, em 1947, no filme O Malantro e a Granfina. E só parou, em 1987, numa ponta em um trem para as estrelas, perfazendo uma carreira de 38 filmes. Baixinho, gordinho, o bigode fininho marcando um rosto safado, cria as frases, meu negócio é mulher e mulheres cheguei. E ninguém melhor do que ele fez o tipo do malandro. Gravou 25 discos de música nordestina, com trovas e pensamentos, e foi casado com Dona Cleusa e teve quatro filhos, Anaíra, Regina, Ricardo e Cristina. Faleceu de câncer em 1º de maio de 1990, no Rio de Janeiro, aos 75 anos. Nada como a paisagem carioca. Céu azul, azul. Pronto, fechou o tempo. Está bonita, mas está vazia. Está mais vazia do que barriga de pobre, sabe? Escuta, nem se mete umas ventarolas aí no meu bolso, porque eu estou devagar. Eu te pago depois que a capital mudar para Brasília. Mas, peraí, o que é ventarola? É, gente, um cabral. Mil cruzeiros? É. Ah, mil cruzeiros, cruzeiros. Olha, JJ, vamos sentar e meter o pé numa pintu. Não, não posso, não posso não, porque você sabe, eu preciso encher o bolso de dinheiro que é para aguentar o equilíbrio do corpo, sabe? Escuta uma coisa, que horas são? Três e meia. Ih, olha aí, está na hora de eu ir para a central. Quatro horas, começa a chegar o trigo do interior. Eu preciso vender um caipira, uma catacumba do caju. O quê? Vocês até parecem que estão com as antenas desligadas. Catacumba do caju, preciso vender uma para um caipira aí. Vamos embora, vamos meter os peitos? Vamos embora, vamos meter os peitos. Tchau, tchau. Anselmo Duarte Bento começou no cinema como figurante no inacabado filme de Orson Welles no Brasil, It's a True, de 1942. Com o Carnaval de Fogo, de 1949, produzido na Atlântida e dirigido por Watson Macedo, ele se torna um dos maiores galãs que o cinema brasileiro já teve. Em 1951, Anselmo Duarte é contratado pela Veracruz, ganhando então o maior salário da empresa. Seu primeiro filme na companhia como ator foi Tico Tico no Fubá em 1952, sendo um grande sucesso. Estreia na direção com o absolutamente certo de 1957, mostrando-se ser, depois, um grande diretor de cinema. Ganhou a Palma de Ouro e o prêmio especial do júri no Festival de Cannes em 1962, com o Pagador de Promessas, filme que também concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Também dirigiu outros clássicos do cinema nacional, como o Absolutamente Certo e Vereda da Salvação. Mas, devido a divergências ideológicas com a turma do cinema novo, sua carreira entrou em declínio. Duarte morreu devido a complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral, o terceiro que o acometeu em 7 de novembro de 2009. Também foi maçom, tendo seu primeiro grande contato com a maçonaria, após participar do filme Independência ou Morte. Anquito era o nome artístico de Anquises Vinto, ator brasileiro, considerado um dos cinco maiores nomes das chanchadas. De família circense, era filho do palhaço Faísca e sobrinho do famoso palhaço Piolim. Foi casado com a atriz Denise Casais. Passou a atuar profissionalmente no circo, aos sete anos de idade, no Globo da Morte. Onze anos mais tarde, passou a atuar em shows no Cassino da Urca, como acróbata, na época considerado um esporte, e que lhe rendeu cinco vezes o título de campeão sul-americano. Em seguida, ingressou no teatro, substituindo por uma noite o ator principal da companhia. Porém, fez sucesso e permaneceu no elenco. Contracenou com o grande hotelo no show Bahia Mortal, e a essa altura sua carreira já estava consolidada. Com o sucesso no teatro, em 1952, foi convidado para fazer três dias de filmagem no filme É Fogo na Roupa. Mas o sucesso foi tanto, que os três dias passaram a ser 39, tendo, inclusive, sido colocado seu nome em primeiro lugar nos créditos do filme. Continuou a fazer shows pelo Brasil com uma companhia de vedetes em clubes e cinemas, que sempre exibiam um filme dele antes de cada espetáculo. protagonizou muitos filmes, entre eles, Três Recrutas, Marujo por Acaso, Quem Roubou Meu Samba e Recruta Metido Bacana, onde a dupla Anquito e Grande Otelo apareceu pela primeira vez. Em 1960, sofreu um acidente grave durante as filmagens Um Candango na Bela Cap, quando caiu de um prédio em construção. O acidente afetou a sua capacidade de fazer acrobacias e abreviou sua carreira cinematográfica. Dolores Gonçalves Costa, mais conhecida como Desi Gonçalves, foi uma atriz, humorista e cantora brasileira, oriunda do teatro de revista, notória por suas participações na produção cinematográfica brasileira das décadas de 1950 e 1960. Foi reconhecida pelo Guinness Book como atriz com maior tempo de carreira na história mundial, com 86 anos. Celebrada por suas entrevistas irreverentes, bom humor e emprego constante de palavras de baixo calão, foi uma das maiores expoentes do teatro de improviso no Brasil. Originária de família muito pobre, nasceu no interior do estado do Rio de Janeiro, em 1905, tendo sido registrada em 1907. Na época, era muito comum registrar dos filhos mais tarde, pela falta de acesso a cartórios e informações da importância de um registro. Era filha de um alfaiate chamado Manuel Gonçalves Costa, e de uma lavadeira chamada Margarida Gonçalves Costa. Sua mãe abandonou o lar e os sete filhos ao descobrir a infidelidade do marido. Dercy, abandonada pela mãe, ainda pequena foi criada pelo pai Alcólatra. A menina que foi crescendo teve que conviver com um pai bêbado em casa e sofreu muito com o abandono da mãe de quem nunca mais teve notícia. Aos 17 anos, destinada a ver seu sonho virar realidade, fugiu de casa para Macaé, embaixo do vagão de um trem arriscando sua própria vida, juntou-se a uma trupe de teatro mandeme que lá estava, a Companhia de Maria Castro. Especializando-se na comédia e no improviso, participou do auge do teatro de revista brasileiro nos anos 1930 e 1940, estrelando algumas delas como Rei Momo na Guerra, em 1943, de autoria de Freire Júnior e Assis Valente, na companhia do empresário Walter Pinto. Na década de 1960, iniciou sua carreira solo. Suas apresentações em diversos teatros brasileiros conquistavam um público cheio de moralismos. Nesses espetáculos, gradativamente, introduziu um monólogo no qual relatava fatos autobiográficos. Paralelamente a estas apresentações, atuou em diversos filmes do gênero chanchada e comédias nacionais. Sua carreira foi pautada no individualismo, tendo sofrido, já idosa, um desfalque nas economias por parte de um empresário inescrupuloso, o que a fez retomar a carreira já octogenária. Dersi Gonçalves faleceu no dia 19 de julho de 2008, aos 101 anos de idade e a causa da morte teria sido uma complicação decorrente de uma pneumonia comunitária grave e insuficiência respiratória. O sarau na rua Itapiru, em casa das novais, O calor está abrazador e tem gente demais e toda empolca no sofá. A dona Jacintinha faz bolas de papel e na janela de papilotes a Beirenice namoriz com o furriel. E a reclamar silêncio, chega o seu furgêncio, rotundo e bom comendador. Sim, porque nessa altura, chega o padre cunha com o correncedor. Ai, senhorinha, a honra desta valsa, acaso me quer dar? Ai, cavaleiro, a honra é toda minha, porém já tenho par e toda empolca. Bem, o chá, biscoitos de polvilho e outros triviais, são 11 horas, apago o cais. E assim terminam os bailaricos das novais e tome polca. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto